E Joinville divulgou o primeiro quadro de vagas para os Centros de Educação Infantil conveniados à Prefeitura. Isabela Correia está de volta. Quantas vagas estão disponíveis para a criançada, Isa? Olha, Marta, são mais de 1.800 vagas disponíveis em 53 CIs que são conveniados com a Prefeitura. Ou seja, são particulares onde a Prefeitura faz a compra dessas vagas para dar suporte a essa criançada que estuda aqui no nosso município de Joinville. Então, para os pais que estão nos acompanhando e interessados nessas vagas, há uma diferenciação de turno. A maior parte é para turno integral. São 1.468 vagas para esse período. O restante aí é para parcial, ou de manhã ou à tarde. Para quem está nos acompanhando, como que pode participar e se inscrever? É necessário acessar o site da Prefeitura de Joinville, no portal ali onde há, direcionado para a educação e fazer o cadastro. Atualizando dados pessoais, principalmente o contato, que é muito necessário caso essa criança seja selecionada, e também as informações do aluno. Essas vagas são para o berçário, que são de crianças de 4 meses até 1 ano e 11 meses de idade, e também para o maternal, que daí são as crianças um pouco maiorzinhas, né? De 3 anos até 11 meses de idade. É necessário, nesse cadastro também, sinalizar 4 opções de UCIs que essa criança pode estudar, para caso seja feita essa seleção, já ter várias opções, né? Para garantir e até acelerar esse processo. O prazo de inscrição finaliza na próxima segunda-feira, ao meio-dia. E aí, logo na sequência, já por volta de 2 horas da tarde, é selecionada e divulgada a lista de quem foi contemplado, para estar indo até a UCI, levando a documentação necessária para finalizar esse cadastro. As crianças que não forem selecionadas, né? Porque são muitas que podem ficar, né? Já que há uma demanda muito grande aqui no município, elas precisam aguardar os pais, é claro, né? Até que seja lançada uma nova lista, para depois, então, fazer esse novo cadastro, e estar aguardando na fila, até que consiga uma vaga. Então, o prazo já finaliza na semana que vem, na segunda-feira, pelo site da Prefeitura, aqui de Joinville. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Isa, pelas atualizações, né? Todas as informações completas aí, para os pais de Joinville. Até mais.